O que é que vem, meu parceiro Tony Reis? Mais restaurante que me denou, situado ali na Praça do Jardim. Tamo junto, garoto, minha amiga Magna. Era morador do sertão, marca de calo na mão lá do interior. Mas fui uma hora na cidade procurar melhoras. Encontrei o amor, uma morena dos cabelos grandes. Uma estrutura dessa que acabou com o homem, do jeito que ela me olhou. E começamos namorada e nasceu o amor, e o matuto se apaixonou. Pela menina da cidade, filha do doutor, eu sei que você contra o nosso amor. Não se preocupe, nega, desistir não vou. E o matuto se apaixonou, pela morena da cidade, filha do doutor. Eu sei que você contra o nosso amor, não se preocupe, nega, desistir não vou. Uma morena da cidade, filha do doutor. Eu sei que você contra o nosso amor, não se preocupe, nega, desistir não vou. Estúdio Mix, TNCDS, gravando tudo, hein? Branco Lima nas teclas, o melhor. Galera do Império Osval, é poção de pedras. Eu vou tocar meu pó, e pra você dançar o chão levanta a pó, faz meu pó, vou tocar. Dança, 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 dança sem parar. Eu vou tocar meu pó, e pra você dançar o chão levanta a pó, faz meu pó, vou tocar. Dança, dança, dança sem parar. E quando eu toco esse meu pó, a galera se balança, vem arranjando o nó. Vou chegar bem pra cá, não fica aí parado, e vem dançar com a gente esse meu chão de sumidado. Se você já curtiu o meu cancadão E entrou na cabeça e não sai mais não Do swing, da guitarra e do teclado Eu solto a voz, tu quer dançar? Venha dançar com nós Eu vou tocar, meu forró E pra você dançar o chão levanta a pó Mas meu forró, vou tocar Dança, 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 sem parar Eu vou tocar, meu forró E pra você dançar o chão levanta a pó Mas meu forró, vou tocar Dança, 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 sem parar E quando eu toco esse meu forró A galera se balança, vem arrochando o nó Vou chegar bem pra cá, não fica aí parado E vem dançar com a gente esse meu choque, swingado Se você já curtiu o meu cancadão E entrou na cabeça e não sai mais não Do swing, da guitarra e do teclado Eu solto a voz, tu quer dançar? Venha dançar com nós Eu vou tocar, meu forró E pra você dançar o chão levanta a pó Mas meu forró, vou tocar Dança, 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 sem parar Eu vou tocar, meu forró E pra você dançar o chão levanta a pó Mas meu forró, vou tocar Dança, 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 sem parar Se joga, se joga Para o Robinho Cd, se gravando tudo André R.S. Moral Tanto junto, papai Projeto Solidário Carlos Ubandeira Para DJ da meu SD Venha em CDs Gilar do CDs Qualidade e potência Será que ela também te excita? Às vezes o amor se disfarce embaixo dos lençóis E flita Tenho coragem de ir mais fundo Mas não tenho certeza, ainda posso Certeza, tenho que possuir Além do que virar seus olhos Além de transpirar seus poros Além de arrancar sua roupa Além de apresentar o caminho Que você pergói com a sua boca Mas só uma ideia boba Mas só uma ideia boba Tudo bem Se é pra você me usar o que é que tem Só de estar com você fico bem Posso não ser o amor da sua vida Tudo bem Se é pra você me usar o que é que tem Tanto paz se você não me ama Posso não ser o amor da sua vida Mas eu sou o amor da sua cama Tenho vontade de ir mais fundo Mas não tenho certeza, ainda posso Certeza, tenho que possuir Além do que virar seus olhos Além de transpirar seus poros Além de arrancar sua boca Além de apresentar o caminho Que você pergói com a sua boca Mas só uma ideia boba Mas só uma ideia boba Tudo bem Se é pra você me usar o que é que tem Só de estar com você fico bem Só de estar com você fico bem Posso não ser o amor da sua vida Tudo bem Se é pra você me usar o que é que tem Tanto paz se você não me ama Posso não ser o amor da sua vida Tudo bem Se é pra você me usar o que é que tem Só de estar com você fico bem Tudo bem Se é pra você me usar o que é que tem Só de estar com você fico bem Se eu despremear Será que ela também te excita Às vezes o amor se divórce Embaixo dos lençóis reflita Reflita É isso aí Estúdio Mix Travando tudo, hein Saculho de pedreiras Cilar do pedreiro Vem pro Lucas Garotão, é do Alberto Pessoa Que potência Eu não tenho carro, eu não tenho dinheiro Mas o pouco que eu tenho eu posso te dar Eu não tenho vergonha de ser vaqueiro Eu tenho um ranchinho Do pé da serra pra gente morar Eu vou pedir sua mãe Vou pedir seu pai Pra gente casar Menina linda, por favor, casar mais eu Não vai faltar amor e o resto Cuida de Deus Menina linda, por favor Vou casar mais eu Não vai faltar amor e o resto Cuida de Deus Cuida de Deus Carretinho do rua A melhor de São Roberto Maranhão Do parceiro Pedro Posto J.S. Eu não tenho carro, eu não tenho dinheiro Mas o pouco que eu tenho eu posso te dar Eu não tenho vergonha de ser vaqueiro Bota pra cima, negão Eu tenho um ranchinho Do pé da serra pra gente morar Eu vou pedir sua mãe Vou pedir seu pai Pra gente casar Menina linda, por favor, casar mais eu Não vai faltar amor e o resto Cuida de Deus Menina linda, por favor, casar mais eu Não vai faltar amor e o resto Cuida de Deus Tio me perdoa, tia me perdoa Tio me perdoa, tia me perdoa Mas eu não dispenso uma prima gostosa e boa Eita, tio Desculpa, tio Que prima é essa, papai? Mais um, hein? Repertório Fritinho mais safado do Brasil Já faz um tempo que eu não vi a minha prima A gostosa foi passar uns dias lá em casa E eu malandro disse, dorme lá em cima A minha cama é grande e o meu quarto é muito massa Fazia um tempo que eu não vi a minha prima A gostosa foi passar uns dias lá em casa E eu malandro disse, dorme lá em cima A minha cama é grande e o meu quarto é muito massa E quando foi a noite, nós dois no quarto de bobeira Ela inventou de tomar banho pra dormir Saiu do banheiro, fez a mulher parceira Sem querer ela deixou a toalha cair E eu disse, prima é prima, prima não é irmã E foi a noite toda tipa, papapa, tiparã Prima é prima, prima não é irmã E foi a noite toda tipa, papapa, tiparã Tio me perdoa, tia me perdoa Mas eu não dispenso uma prima gostosa e boa Tio me perdoa, tia me perdoa Mas eu não dispenso uma prima gostosa e boa Eu disse, tio me perdoa, tio me perdoa Mas eu não dispenso uma prima gostosa e boa Tio me perdoa, tia me perdoa Mas eu não dispenso Eita tio, a bicha é boa tio Já faz um tempo que eu não vi a minha prima A gostosa foi passar um dia lá em casa E o malandro distorna em cima A minha cama é grande e o meu quarto é muito massa Fazia um tempo que eu não vi a minha prima A gostosa foi passar um dia lá em casa E o malandro distorna em cima, menina A cama é grande e o meu quarto é muito massa E quando foi a noite, nós dois no quarto de bobeira Ela inventou de tomar banho pra dormir Saiu do banheiro, eita mulher parceira A intenção dela, né? E eu disse, prima é prima, prima não é irmã Foi a noite toda tipam, pam, pam, tipam Prima é prima, prima não é irmã Foi a noite toda tipam, pam, pam, tipam Tio me perdoa, tia me perdoa Mas eu não dispenço uma prima gostosa e boa Tio me perdoa, tia me perdoa Mas eu não dispenço uma prima gostosa Tio me perdoa, tia me perdoa Mas eu não dispenso uma prima gostosa e boa Tio me perdoa, a tia me perdoa Mas eu não dispenso, eita tio, desculpa Mas a bicha é boa O paciente é o bom, forte abraço E com a publicidade, sujo meu irmão Parceria, obrigado Equipe transense, equipe super denso A parceria de longa data é bom demais Vem comigo assim, ó Tá pensando que eu sou o quê? Sempre que eu quero não tá disponível Se eu abrir minha agenda pra não ver Eu tô pra mim na base Eu gosto até dessa logo, mas tá brincando comigo Ela é mala gostosa e que já deu pra você Oi, te liguei, deve estar ocupadinha Tudo bem, tá com outro contatinho Se ninguém deve estar ocupadinha Tudo bem, tá com outro contatinho Vem, mãe, vem, vem E quem mandou você brincar? Tu vai sentar outro lugar Vem, vem, vem E quem mandou você brincar? Tu vai sentar, manhinha Quem tá sobeiro grita Eu, 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 eu Eu, 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 eu Eu vou demais Tá pensando que eu sou o quê? Sempre que eu quero não tá disponível Eu abri minha agenda pra não ver Eu tô pra mim na base Eu gosto até dessa logo, mas tá brincando comigo Ela é mala gostosa e que já deu pra você Oi, te liguei, deve estar ocupadinha Tudo bem, tá com outro contatinho Te liguei, deve estar ocupadinha Tudo bem, tá com outro contatinho novinha E quem mandou você brincar? Tu vai sentar outro lugar Tu vai mesmo, mãe E quem mandou você brincar? Tu vai sentar outro lugar, mamãe Bora, vai Vim, vim, vim É porra do Ricardão No piseiro elétrico Bora, bora, Santarim Vim, vim, vim